Iniciamos nosso encontro com uma frase de Ariano Suassun. Sou um escritor de poucos livros e poucos leitores. Vivo extraviado em meu tempo por acreditar em valores que a maioria julga ultrapassados. Entre esses, o amor, a honra e a beleza que ilumina caminhos da retidão, da superioridade moral, da elevação da delicadeza e não da vulgaridade dos sentimentos. Nossa primeira dica é o livro O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, escritor e poeta brasileiro. Foi idealizador do movimento armorial, o qual valorizou a arte popular brasileira. O livro prende o leitor do começo ao fim e narra a história de João Grilo e Chicó, que são amigos inseparáveis e que protagonizam a história vivida no sertão nordestino. Assolados pela fome, pobreza, aridez e violência, assim, os amigos usam da esperteza, da criatividade e da inteligência para contornarem todos os problemas que vão surgindo em suas vidas. A nossa segunda dica é o livro A Garota do Lago, do escritor Charles Donner. O livro é um suspense que prende o leitor e narra as investigações de uma repórter em busca de soluções para um assassinato brutal, que ocorreu na cidade de Summit Lake. À medida que descobre os segredos da garota morta, a qual era filha de um poderoso advogado da cidade, a profissional acaba descobrindo mistérios do seu próprio passado. E agora é com vocês. Encerramos nosso encontro com uma frase do livro do Conde de Monte Cristo. A vida é uma tempestade, meu amigo. Um dia você está tomando sol e no dia seguinte o mar te lança contra as rochas. O que faz de você um homem é o que você faz quando a tempestade vem. Uma boa leitura e até a semana que vem.